olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo e nós estamos gente no sítio riacho verde no município de verdejante no estado de pernambuco a gente essa é a rebeira do riacho verde muito bonita olá igrejinha é ali que tem a missa do vaqueiro todo mês de dezembro então gente nós estamos aí aproximadamente a uns cinco quilômetros da cidade de verdejante e aqui são a vizinhança de seu zé e dona neuza esse pessoal aqui são tudo parente aqui de dona neuza bom vamos voltando a gente ali é uma escola muito bonita né não sei se já está funcionando mas é uma escola bom e bem ali é a casa de donas é santina e dodô e dona neuza já vem ali para nós e fazer uma missão a missão de hoje foi mudando aqui mas já estão também aqui mas a missão de hoje é entregar um rádio entregar o rádio para o francisco que é botar d'água num galão o rádio já está na sacola aqui né marta já está com ele aqui na sacola mariana está com ele josiana vai nos acompanhar também tudo bem josiana dona neuza já vem ali que eu convidei dona neuza também para estar com a gente então vamos seguindo isso mesmo já vamos fazer a entrega do rádio então vamos caminhando e essa é a vila do riacho verde do município de verdejante pernambuco a gente já vê que tem um agricultor que tá indo para a roça com a força tudo bom irmão bom então peço a todos deixa um joinha e vamos bater papo aqui na rebeira do riacho verde ali é a casa de dona susana né é vizinha aqui vamos ver se ela quer falar um pouquinho com a gente pergunta para ela se ela aceita a gente passar e dá um bom dia aqui é onde mora o nosso irmão romário gente boa está na madaria na construção de uma igreja trabalhando bastante e vamos interagir o francisco nesse momento está botando água no galão mas hoje ele vai receber o seu rádio e vai receber o prendagem com as músicas do luiz gonzaga a cisão e tudo mais aceitou aceitou então vamos lá vamos neusa falar com ela né que dona susana sua vizinha tudo bem com você dona neuza obrigado por ter vindo viu então vamos lá vamos falar só só cumprimentar que a demora é pouca né as meninas estão aqui para me auxiliar para me ajudar a marta ea mariana e estamos chegando na casa de uma mulher sertaneja que também bota água no galão e a senhora tá bom dona susana tudo bom a senhora está bem graças a deus eita é graças a deus tou boa eu ia passando aqui na frente e só tem só tem dourinha mas se Deus quiser ela vai se recuperar já veio do recife tá internado em verdejante mas tá se recuperando bem, graças a Deus. Tá bom. Agora nós vamos pra casa de Inácia pra entregar um rádio pra Francisco. Francisco, botador d'água. Sim, eu sei. Eu sei qual é. Seu vizinho. Eu sei. Pois tá bom, dona Suzão. Nós vamos chegando ali, viu? Não, mas tá cedo. Chegando lá. E a senhora já botou uma alguinha hoje no galão? Já. Aí, tudinho que eu já aguei, ó. Vamos olhar pra nós ver. É pra aí. É tudinho no galão. Aí. Essa água que eles botam pra mim não é pra aguar tanto, não. Eles botam, pipa, bota. A senhora, olha o galão aqui, né? Aqui, ó. A senhora carrega água nessas latas. Bota um pau. Nessas duas ali. Ó. Coloca o galão. Ó. Coloca nas duas. Deixa eu mostrar. Essa dali eu não quero não que é grande demais. Certo. Aqui, ó. Aí eu vou lá. Deus quiser. Ó. Ele tá gravando, ó. A senhora botou quantos caminhos hoje? Botei bem uns seis. Ali, ó. Eita. Pegou as plantinhas. Deixa eu molhar as plantas. Vamos. Ô, mulher guerreira. É Jesus que me dá força. Jesus me dá força. Aqui, ó. Já só essa aqui eu botei dois galões. Botou dois galões no pé da... A bichinha tá aí assim porque eu vou deixar pra quando chover ela florar. Aí, ó. Tem ali outros dois pra lá. Tem um bocado aí. O Pipa bota água, mas nós não agou a planta, não. A água do Pipa é só pra... É só pra luta. Cozinhar, beber, tomar banho. Que maravilha. Tem uma cisterna. O chão aqui é tão duro que a cisterna não entrou dentro do chão. Foi mesmo. Pelejou pra cavar e não pôde. Aí teve que botar uma torneira ali pra nós botar água por ali. E nós botamos uma torneira pra pegar água. Agora, a laja aqui é dura demais, né? Ó, hoje eu botei água aí. Quando for amanhã tá do mesmo jeito. Lava eu pro açude de novo. É um terreno muito duro. É, é duro. Aqui é duro. E seu esposo também carrega água no galão? Carrega, mas é só pra aquela caninha ali. Então, dois caminhos. Tem uns pezinhos de cana também aqui? É, ele tem uma caninha. Eita. Então, gente, essa é a vida do povo simples aqui do nosso sertão. É, é verdade. Tem palma também plantada ali, né, dona Suzana? Aqui é a palma. Olha que palma bonita. Isso aí o povo compra pra dar gado. É. Não, tem que plantar palma mesmo. Palma é coisa boa. Dá em todo canto, né? Dá. E aqui é o lavador de lavar roupa. Louça, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha, ela lava a louça aqui. O prato, os pratos, as panelas. Eita. Ali é o fogão de lenha, né? Naquela casinha. É o meu fogão. Eu gostei desse fogão. Ah, Maria, eu passo minha comida nele. Deixa eu ver. Usa lenha, né? Deixa eu ver. Mas é bom, eu uso lenha. Olha aí, por causa de lenha aqui tem. Deixa eu ver. Eu vou já botar a panela no fogo. E é? É. Que maravilha. Eu barro ele pro cima, ó. Que é meu fogãozinho. Eu tenho um fogão a gás, mas eu não posso. Só usar o fogão a gás, não. Diga lá que aí é meu fogão de lenha. É. Pra cozinhar o feijão. E a comida bem gostosa. É. O povo diz que é de fogo de lenha. Diz que é mais gostoso. E o bujão? O bujão a senhora sempre troca há quantos meses? Oito meses. Só troca o bujão a cada oito meses? É. Oito meses que eu... Mas, ó. Só pra fazer o café. Esquentar a comida. E ajeitar a mistura. Mas é oito meses que eu uso ele. Porque tá caro. Não pode... Olha, quem tem um foguinho de lenha assim é bom. Quem economiza. E essa lenha aqui é uma lenha boa. Essa lenha aqui... É de agaroba. Essa lenha aqui faz uma brasa boa. É. Cozinha boa. Eita, que maravilha. Eu gosto. Dona Suzana, foi um prazer estar aqui conversando com a senhora. Há tanto tempo que eu tenho vontade de palestrar um pouco com a senhora. E hoje eu tô com a minha equipe. Porque a minha equipe hoje aqui é... As meninas de Dona Neuza que tão comigo. E Dona Neuza também. Agora nós vamos entregar esse rádio e vamos... Simbora, né? É. Muito obrigada e Jesus lhe abençoe e potreja a nós todos. Amém. Eu é quem agradeço a senhora por aceitar a gente palestrar um pouco com a senhora. Olha aí o pezinho, ó. De tangerina. Aí é outro de tangerina que eu... Eu tenho uma aguinha nele. É, tem um pezinho de mamão ali, o mamãozinho maduro. Mas isso ali não presta não, é doente. É. Eu vou cortar e jogar no mato. É doente ele. Pois é. Dona Suzana já é aposentada? Já. A base de uns seis anos. O marido também? É. Graças a Deus dá pra nós ir vivendo. Graças a Deus o dinheiro da feira já tem, né? Tem, graças a Deus. E de ajudar a minha filha que tem acolá. Preta. Nós ajuda ela também. Tem a que eu perder a cesta batalha. Porque a bichinha não tem salário, o marido dela ganha um dia e não tem mais dia, ganha. Aí eu sempre ajudo a ela, as coisinhas também. Aí tem um dourinho lá embaixo, mas a gente queria que ela recebesse o dinheirinho dela por a saúde. Mas foi Deus que quis, ela tira o benefício dela. Ela diz que eu só estou satisfeita quando eu receber por minha idade. E a cesta básica de preta já é entregada de preta? Não, ainda não. Então, na nossa compra vai vir, viu? Tá bom. É que a gente ainda está juntando os recursos. Também o filho. Ó, a casa dela, aquela lá do jeito que for, eu vou mais ver. Certo. Onde é a casa dela? Pra lá dessa de cá. Perto daquela igrejinha, ó. Perto da igrejinha. É onde eu vi a senhora uma vez, ó? É. É perto da igreja. Ela mora ali, né? Ela mora lá. Essa é a ribeira do riacho verde. É. Eita. É o riacho verde. Mas o sol está quente hoje. É o riacho seco, meu filho. Mas Deus me perdoe. Mas Jesus vai mandar chuva pra nós. Amém. Jesus vai mandar chuva pra nós. Deus quiser. Então não é o riacho verde, não. É o riacho seco. É seco assim, não é seco. Mas não inverno, Jesus vai. Fica tudo verde, né? É. Fica tudo verde. E graças a Deus. Louvando seja Deus. Meu amigo Júnior. Eita, ela tem as plantinhas dela também, né, Dom? É o que é boa. Tudo suda é do açude. Amém. Do açude. Água carregada nas costas. É. É no galão, como tu viu. Pois é. Parabéns pra senhora, viu? Muito obrigado. E Jesus abençoe. Ele abençoe também. Amém. A senhora não vai buscar água hoje ainda mais não, né? Vou não. Já deu. Tá bom. Pra você ter a conta dele. Mas tá cedo. Chegando lá. Agora vamos me entregar o radão. Ele viu o fogãozinho que eu cozinhei o feijão. Parabéns. Gostei do fogão. Obrigado. Opa. Chegou o gás. Um fecho de lenha. É, do mato. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom. Dá pra ir vivendo, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas eu já sei até pra quê. Pode ir, pode ir. Pra que é essa lenha, meu irmão? Pode ir. Pra que é essa lenha? Pra cozinhar. Pra cozinhar? É, pra cozinhar. É. Aqui é o sofrimento. A galera lá é dada ao meio largo, distância. Ah, muito bem. Como é o nome do senhor? Francisco Vixeira. O senhor Francisco, cidadão aqui do Riacho Verde. É, morador do Riacho Verde. Eu tava olhando o fogão, mas, dona Suzana, e... Tô com 50 anos que moro aqui. 50 anos? Eu derrubar aqui o poço. Tô com 50 anos que moro aqui. É bom morar aqui no Riacho Verde? É bom. O lugarzinho é boa, quieto. O lugar sossegado. Graças a Deus. Tô com 50 anos que moro aqui. E antes? Morava onde? Eu nasci e me criei aqui. Não sai daqui, não. Ah, então. Muito bem. Então o senhor só tem 50 anos? Eu já tenho 70 anos. 70 anos. 70. Aliás, eu comecei a morar. Eu nasci e me criei aqui. Agora morar aqui tem 40 anos que eu morava aqui nesse lugarzinho. Na minha casa eu queria abrir. Nesse taquinho de chão? Nesse taquinho de chão. Tem 40 anos. Era o senhor que tinha um engenho de boi, engenho de maneira? Era para o xarabu. E cadê o engenho? O engenho acabou as canas. Eu me desgostei. Pegou o copinho nas mães. Ela adoeceu e não pôde trabalhar mais. Pois acabou as canas. Mas o senhor tinha um engenho de boi aqui, né? Puxado a burro. É, eles de boi mas puxaram com burro. Puxar era com burro. Ô rapaz, eu queria ver umas madeiras de um engenho. Acabou. O senhor fez, foi... O senhor fez, foi cozinhar. É porque ela adoeceu, aí não pôde mais. Eu pôde adoecer, aí não pôde mais trabalhar e as canas acabou. As canas acabou, aí eu abandonei o serviço. Mas já veio 20 anos nesse engenho. 20 anos. Eu andei... Pra ganhar o pão. Foi, mano. Foi pra ganhar o pão. Eu andei aqui um tempo e eu vi aquele engenho de madeira. Se ele tiver saído, eu ia filmar. Andei, eu vi. Aqui, ali. É. Ó onde colocou a torneira. Porque não pôde cavar mal da laje. Aí, colocou aí, nós tirávamos. Tirávamos, por uma torneirinha. Tirávamos, nós tirávamos. O Pipa bota. Ainda bem que o Pipa vem, né? Graças a Deus, mas é o prefeito que nós pede e ele manda. Ele manda. É? É. Eu pensei que era o exército. Não, o exército é pra colar. Ah. Assim, tá bom. Eu falo muito em água aqui, porque a primeira matéria que eu fiz aqui no Riacho Verde foi falando em água, há quatro anos atrás. Tá até no canal. Foi com o teu pai, não foi, Neuza? Nós lembra. Era falando sobre a compesa e sobre água. No canal, mamuleiro. Lá em teu poço tem água? Tem. Ali em Márcio também tá criando água. É, dona Neuza tem um poço, né? Artesiano. É, Francisco viu, diz que tem. Tem água. É. Tem um poço lá. O senhor sabe como foi que ela conseguiu aquele poço e aquela casa? Eu não tô sabendo, não. Foi que nem ela que... Não tem que conseguir. Sim. Foi através dessas lentes aqui, desse celular aqui, viu? Vocês agradeçam muito a Deus e a Ele. Levanta as mãos pro céu e peça muita saúde a Ele, que Ele lhe ajudou muito. Foi primeiramente Deus e segundo os doadores, né? É verdade. É verdade. Eu vim aqui e fiz esse pedido, né? E foi sucesso. Graças a Deus estamos terminando. Agora, no final, o acabamento de uma casa, a pessoa gasta muito. Gasta, gasta. Mas nós estamos terminando, a instalação elétrica já foi feita, estamos terminando a pintura, estamos terminando a instalação d'água, tudo isso. Agora fez dois banheiros, lá bastava um e tu fez dois. Foi porque me mandaram um projeto e eu acatei esse projeto, mas a casa é muito grande, muito grande. Então é por isso que nós estamos demorando em entregar. Gasta muito, gasta muito, gasta. Foi, né? Mas tá bom, tá feito, tá feito, né? Agora já tá mais perto de sair fora, né? Já dá pra morar na casa sossegada. Oi, Nilson, tá vendo? Tu tem que pedir muito a Deus. Semana quinta vai estar no ponto, já. Semana quinta vai estar no ponto. Tu tem que pedir muito a Deus, pra dar saúde a ele, proteger a ele e o doador. Antônio. Oi. Onde é que tem a moça pra pegar? Vai olhar mais ele lá, onde era o engenho. Era puxado com o bolo. E tem? Então vamos olhar. E o senhor era o proprietário do engenho? Era, o engenho era eu mesmo. Quem foi o carpinteiro que fez aquele engenho? Era o engenho. Eu falei que foi pra ele, no caderno, ele chegou, aí não foi na sala de dentar, ele não chegou, ele veio pra morrer. O cheminão da forneira aqui, o senhor Batalha, eles veem lá. O cheminão daqui era o cheminão da forneira. Era um mini engenho que era puxado na boca. O cheminão era grande, ele era grande, a cidade que caiu. Era o cheminão do engenho, ele era de cozinhar os mel. Fazer mel aqui. Pois é. Era pra esse engenho estar aí até hoje, pra nós filmar ele, pra mostrar. Mas tá bom. Até o cheminão era o trem que caiu, o engenho era ali, onde tá aquele bagaço. O engenho era ali. O engenho era esse bagaço aqui. O senhor gosta muito de negócio de cano, né? É, mas não é, mas não é bom, porque eu comprei muito merda, que é um buraco aí ainda. Onde é que você falou de cano, aí era o carro do engenho, essa terceira de cano. Eu comprei ali, outro aqui. O engenho mandava por ali. E o senhor cria animais, cria um bodinho? Cria um bodinho, mas morreu, morreu quase tudo, só se tapou aquela lejada ali. Tu brincava no engenho aqui? Brincava, eu e a sobrinha dele, nós brincavamos aqui. Nós sobrinha no engenho, e ficava rodando. E era? A neta dele, quer dizer. Pois é, aqui era o engenho, esse lugar que eu anteço a cova de cano, era o engenho, aquilo rodava aqui. Nós não brinca mais. Que buraco, eu puxando que buraco. O povo gostava de comprar mel aqui, até o verdejante comprava mel aqui. Pois é, então vamos simbora. Vamos lá que o sol está esquentando. Muito obrigado, seu Francisco. Obrigado, seu Dona Vida Azitomel. Eita, rapaz. Vamos lá, vamos lá para a casa da Aparecida. Por aí dá para ver a Aparecida? Vamos arrodear, vamos lá para a casa da Aparecida. Seu Francisco, você ia abrir uma caixinha para aqui? Aquela foi um pochinho que eu fiz para segurar a água. Segurar a água da chuva. Eita, Jesus. Essa palma aqui, eu gostei muito desse tipo de palma. Que palma bacana, viu? O senhor vende? Eu vendo. Tá bom, eu vou ver o senhor. Arrumar um carro, um S4 e um, vem me comprar essa palma. Quanto é essa palma toda? Diga aí quanto é. É barato. O senhor quer ver qual é que eu quero vender? Diga, diga. É, são teus tiras aí todas. Sim. Dá para levar no S4 mil, sossegado. É barato, é bom viado. Alô, dono de gado aqui da região. Quem quiser comprar palma boa. Eu só vou deixar esse torcedor para cabrinha. Esse dali também entra no rolo, esses pés ali, o dali tudo entra junto. E essa daí? Vende por quanto? Diga. Oi? Naquela eu vou deixar para cabrinha comer. Quanto, Vado? Eu dou por 150, essa torcedor que eu deixo aqui. 150? Eu vou arrumar o comprador para o senhor. Arrumar, né? Arrumo? Eu dou por 150, viu? Tá bom. Essa torcedora aí, aquela colada mais de trás da colada, só a vacaça do meio aqui. Nós comprou o ano passado. E aquela volta também para levar em tudo. Pronto. Deve faltar. Alô, meus amigos, criador de gado aqui da região do Riacho Verde, Verde, Rio de Janeiro de Pernambuco. Estamos vendendo palma aqui. Nós temos aqui uma torcedora de palma para vender por 150 reais. É o seu Francisco, aqui do Riacho Verde 2, pertinho da casa de seu Zé e Dona Neuza. Eita, nós vamos vender a palma do seu Francisco. Eu quiser. Eita. Arrumo o comprador lá, né? Arrumo? É mais de um carro, um carro. O senhor não vende por 100, não? Não, ele dá mais 150. É, né? É mais de 150. Dens a Deus, é legal, viu? Muito obrigado, Dona Suzana. É legal. Jesus, te dê saúde e te abençoe a nós todos. Amém. Muito obrigado. Deixa eu dizer que a pessoa, a palma é boa, ela é boa de folha. Tem muita folha a palma. Tá bom. Eu digo sim. Preste mais de 150 reais que eu comecei o senhor ali com aquela lá. Muito bem. Aí vem lenha longe para poder cozinhar. É assim mesmo. O jeito que gaste tacado tem que usar lenha mesmo, né? É. Então tá bom. Nós vamos lá, viu? Tchau. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Então eu ia ver se arrumar uma pessoa para comprar essa palma aí, viu? Eu arrumo? Tá. Eu vim lá para uma casa de uma viagem, né? É. Se eu não arrumar, eu compro. Tá bom, tá. Viu? Jesus te abençoe a nós todos, viu? Amém. Amém. Eu agradeço muito por ter vindo da minha casa, viu? Agradeço muito. Tão um cafezinho? Obrigado. Quando eu voltar, eu tomo golinho. Agradeço muito por ter vindo da minha casa aqui. Eu que agradeço. Vocês são pessoas abençoadas. Eu vou lá. É lá embaixo, mas eu venho já. Tá bom. Tchau. Tchau. Fui lá que a missão é pesada. Vamos lá que... Eita, povo. A gente não tem nem vontade de ir embora, né, Neuza? Não, tá em vão. É, gente, é nove horas. É... Oito e meia. Tá bom. Eu vou lá embaixo, na nove horas que eu vou dizer. Povo de Deus. Povo abençoado. É... O que é? O homem quer... Bora levar, porque o homem quer ver. Ali. Pega lá na ponta. Pega na ponta. Aí, embora. Sobe logo na frente. Oh, meu Jesus! Quem já foi operado não pode cargar esse pezão não! É verdade, povo abençoado Anilson, eu me sinto tão bem Quando eu estou conversando com o pessoal assim É verdade Você vê, a gente só sai porque é obrigado Mas a gente queria ficar, era aí Aqui coloca o lixo, o carro vem e pega Ah, que coisa boa Sim, aqui é o poço do irmão, né? Irmão Márcio, né? E aí, deu água? Vamos perguntar para a esposa dele, né? Ela chamou a gente, né? Estava filmando, ela chamou, não foi? Foi Eita, ele é o pastor, né? O pastor Márcio E essas águas ele bota, vem de onde, será? Do poço, né? Isso aí, como foi que eles tiraram? Ah, tem um caneco lá Eu vou mostrar esse caneco aqui para o pessoal ver Então, gente, ele não instalou bomba, mas ele tira Deixa eu mostrar rapidão aqui Eita, gente Meus queridos inscritos Olha aqui Parece um mísseis Parece uma arma de guerra, mas é um caneco de tira água Olha Ele vai e bate na água e entra e sai cheio, ó Puxa com essa corda Tem um carretel Olha que indústria Olha que coisa bacana Não, vou convidar o irmão Márcio para nós fazer uma entrevista para mostrar Ele diz que está aguardando o Antônio para fazer uma entrevista com ele Oi, irmão Aparecida Tudo bem? Tudo bem? Oi, então, essa indústria aqui, quem inventou foi o irmão Márcio? Foi enquanto não instala a bomba Ele é uma bênção Ele trabalha com oficina, né? É, de tudo ele sabe um pouco Oi, bebê, tudo bem? Sim Diz o senhor, oi, tudo bem? Tudo sim De tudo ele faz um pouco É verdade Então eu agora lembrei do pessoal de Jabotão dos Guararapes Que assiste a nossa programação É Esse dia teve aí uns três de lá, olhando aqui Certo Cadê o irmão Márcio? Fui trabalhar lá em Maladaria É na construção de uma igreja, né? É, lá com o Romário Tá bom Sim, eu estava filmando lá na casa de seu Francisco e dona Suzana E você falou para a gente Foi, é porque eu vi que seu Antônio Rupino ficou muito admirado com galhos gigantes De, 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 dezeno, foi isso? Foi Aí eu estava falando Para o Márcio que, que, que o senhor, o senhor muda um galho gigante Eu disse, quando ele ver o daqui de casa, ele vai ficar admirado com o tamanho do galo É mesmo Aí ele ainda é novo, né? Agora que está começando a criar a gente fora Aí tem ele e a galinha dele Olha lá, ele já está de olho Vamos olhar Vamos olhar Então, eu até peço desculpa, né? Sei que era bom que o irmão Márcio estivesse aqui Não, mas ele disse que quando ele... Podia passar, né? Tá bom Eu quero marcar uma entrevista com ele para nós conversarmos bastante Ele disse que pode vir Irmão Márcio é um engenheiro Vamos lá A gente sabe que ele gosta de coisa de oficina Não, de tudo ele está com o botafogo É Olha, ele está fazendo uma cisterna aqui Uma cisterna, é Eita, é uma benção Eita Eu não vou nem mostrar muita coisa não Porque vai ser bom com o irmão Márcio É esse galo Vamos ver se eu consigo um acesso mais perto do galo Eita, e ele vai crescer muito Então, meus amigos e minhas amigas Deixa aí para vocês Deixa aqui para nós aqui O comentário Que raça é esse galo? Eu não conheço essa raça Aliás, raça nenhuma Mas a gente vai estudar essa parte Ele é novinho mesmo Ele vai crescer muito mais E aqui tem as ovelhinhas Ele tem os bebês, olha Como é o nome dele? Eu coloquei o nome dele de Kiko 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 É que ele gosta de ter filmado Ah, é? Então vamos lá Pois é Vamos seguindo em frente com a nossa programação Muito obrigado, irmã Maria Ele diz Quando quiser É ele que ele tem todo o prazer Tá bom Um abraço para o nosso irmão Márcio E o meu galo cachorro Galo cachorro Galo cachorro? É É a raça? É não Foi eu que botei o nome dele Porque como tinha vários galos aqui Ele era preso pelo pé Aí eu andava com ele segurando a corda Era para botar o nome dele galo cachorro Certo, muito bem Vamos lá Será que Francisco já chegou? Tá botando água Tá botando água Vamos ver se a gente fraga ele com o galão nas costas Ele diz Quando a gente quiser vir aqui Pode vir Que o nosso palestrante Aqui, olha O que ele fez Para ter água dentro de casa Porque não tem água internada Hum, deu uma bombinha Aí tem aqueles baldes que estão lá embaixo Estão esperando a água chegar Água da prefeitura Porque não tem a bomba ainda O poço deu quantos mil litros? É 120 por hora 120 litros só É muito pouca água Não compensa instalar a bomba não Aí vamos ver ainda Tem vezes que ele consegue tirar um balde daquele de água Puxando na mão No caneco Na mão de real Tá bom, minha irmã Felicidade, viu? Vamos lá É uma comunidade É um povo Abençoado Um povo simples De um coração enorme Quero abraçar o pessoal de Recife Pessoal de Caruaru Pernambuco Assistindo a gente O pessoal da região do Pai Geú também Pessoal de São José do Egito Afogado da Engazeira Tabira Tuparetama Ó Dona Inácia Tá ali Será que o Francisco Tá por aí hoje? Será que ele tá aí ou foi pro açude? Vamos aguardar ele chegar, né? Pergunta se ele tá no açude Eu vou encontrar ele no açude mesmo Tá no açude? Vamos lá Nós encontramos ele com o galão, né? Eita Ô, Neuza E você? Tá bem, Neuza? Tô bem, graças a Deus Tem conversado muito no WhatsApp Com as pessoas Com os queridos seguidores? Tão Hum Muito bem E... Vamos mostrar um pouco da realidade, né? Agora, qual é dessas varedas que Francisco anda? Essa daqui Ah, você já conhece Eu daqui Então, todo dia ele tá passando nessa varedinha com? Galão 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 d'água nas costas do Paguás Pronto Olha o racho dele aqui, ó É Eita, meu sertão, velho Solta aqui Lá vem ele Lá vem ele com o galão Olha Eita Eita, ele tá esperando esse rato Faz dia, rapaz E eu Uma lerdeza danada Olha lá E vem do açude com o galão d'água Hein, meu Deus Já nessa vida Já nessa vida, não tem jeito não Já Acostumado já É É Acostumado no galão É, mas por que não liga uma bombinha? Na bombinha, botar um cano aqui, a água ia direto pras plantas É, é muito os canos, dá pra ligar, tá bom É E você, tava me esperando? Ah Tava com saudade de mim? Ah E eu com saudade de você? Ah Oi Eu passando aí em frente, eu digo, vou passar com cuidado pra Francisco não me ver É Dizem que promessa é dívida, é verdade? É, Neuza Promessa é dívida? Promessa é dívida Mas rapaz, vou ter que parar de prometer, né? É Porque eu prometi uma casinha pra resolver de ser um manézinho, concluímos Prometi o que? Eu não prometi nada pra você não, não É Eu prometi O que foi que eu prometi pra você? Eu prometi o raio da rádio Eita Já tá ali, ó, naquela sacola Ah, por que você faz isso? Porque é até um raio do véio Não é novo não, e aí? Mas você recebe assim mesmo? Mas se for bom Oxenta, é Que for bom Aí vai tá chegando aí as músicas do Igor Gonzaga pra você escutar É, vai botar Assimzão Nós não podemos tocar aqui, senão eu perdo O canal, né? Vai cobrar direito de altura Bota água aí e vem receber seu presente, viu? Tá bom Eita, o presente demorado Quase que não chega, né? Mas se for assim mesmo, que você é um homem que trabalha muito Oi, tudo bem, dona Inácia? Tudo bem Vai receber esse presente agora? É, ele tava falando nesse rádio de vez em quando É doido isso aí, é frato de mim É É doido isso, pô Ele tava falando, vai receber? Era só falando Ele não reclamou em nada, não reclamou em nada Chico, cala a boca Mas é assim mesmo Não, mas hoje nós vamos realizar esse sonho Esse rádio é novinho Era de um tio meu, irmão de mãe, de Titônio Aí ele foi pra São Paulo aí me vender esse rádio Eu comprei até por cem reais Pega prendagem, pega rádio, pega tudo Agora vamos pra cá pra nós fazer a entrega A senhora vem Venha também Vamos entregar o rádio do nosso amigo É isso aí, pessoal Eu estou feliz Por estar mais meu amigo Francisco Pode vir mais pra perto de nós aqui um pouquinho Francisco É o seu rádio Aqui O pendrive Eu mandei colocar as músicas, tá chegando já aí O Julio vai trazer Pega CD também Pega Eu vou ensinar você como é que liga tudo direitinho, viu? Tá aqui o seu rádio Aqui só botar na tomada Aqui tem energia, né? É, tem energia É um rádio bom Você vai ouvir muitas músicas, viu? Ainda tem um selinho aqui, ó É seu É bom Tá bom? Eita, que maravilha Nós vamos fazer o teste dele Mas vamos fazer o teste fora do ar É desse agora que fica contente É Porque tem Pra não cobrar direitos autorais do canal, tá bom? Dê uma olhadinha pra ali, ó Pro pessoal, ó Eita, ganhei meu rádio Ganhei meu rádio bom É bom esse rádio É Muito bem Muito obrigado, Antônio Muito obrigado, seu Antônio De nada Outra hora vai chegar outro presente aqui pra você, viu? Eita, já tô prometendo Não pode prometer Vai chegar outro negocinho pra você qualquer hora Eu não sei o que é, viu? Só que eu não vou filmar mostrando, entregando não Isso aqui é porque eu tinha prometido lá no canal É Aqui é o seguinte A gente vai colocar um pendagzinho aqui Eu já vou deixar o pendag colocado É E bota na tomada e já fica tocando, né? A gente vai Ele não sabe manusear, ligar Mas a gente vai ensinar Eu vou ensinar tudo a ele agora, viu? Tá bom? Vou ensinar do tio nordestino Tá bom? Tá bom? Agora nós vamos lá pra dentro Vai mostrar Nós vamos lá pra botar na tomada Pra você Vou ligar pra você Vamos lá Então, gente Tá entrega o rádio dele com o pendag Eu mandei gravar o pendaginho Vamos ver como é que tá a programação Eu mandei botar duas músicas minha também Pra ele escutar Vamos ver se toca Pode entrar, tia? Pode Eita, beleza Agora pra ele era bom o rádio que pegasse bateria Que ele ia dar tudo o estereiro pro campo Mas a gente vai pensar nessa possibilidade Deixa eu ver aqui Vamos lá, Francisco Aqui, ó Bota na tomada Agora É Viu? Caiu, o teu sobrinho vai te ensinar tudo direitinho É É, Bruno ensina Eu não conheço esses negócios aí Ó O volume é aqui O volume é Proximo lado aqui Bora ver, já foi É isso aí, gente Um grande abraço a todos Já foi o fim do canal Santana Moeira Essa música eu ofereço pra meu amigo Francisco E minha tia Tom Inácia Ele também é meu tio, viu, gente Da parte de minha mãe Eu já fui viragem Ae, 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 eu cantando pra você, viu, meu irmão É Pois de novo na minha terra querida Em frente à casa que vivia meu amor No dia daqui eu vivia minha tristeza Antônio Fico já foi cantar na rádio? Já Eu vi a voz É Vamos embora Tá bom Tchau Valeu, gente, um abraço Eu vou-me embora Ae Então ainda vai botar água num sal quente desse? Eu vou botar uns galãozinhos ainda Aí eu vou encerrar Já tá esquentando Mas gostou? Gosto bom Bruno ainda vai ensinar Aí eu fiz pra eu compreender aquele negócio Ali aí Tá bom Pois tá bom, viu, meu irmão Um abraço Tá bom E outro dia eu venho de novo pra mais conversar Tá bom Cuidado pra não cair aí Ei, pra não relar o carro É aí, ó Relo o carro Tem que ter que cuidar Ó aqui, ó Relou Cuidado Não subiu nada Bora, não vai pegar eu Martel, uma doida Você começou a subir no metro É mãe Esses carros aqui é bem frágil, sabe? O que? Foi maranhão que soltou de uma vez Tem que ter cuidado Relou aqui, viu? Ah, neném Mas tá bom, tá bom Tá bom Vai pra terra, vai pra terra comer mesmo Cuidado nesse bebezinho Bota o bebezinho pra cá Oitubo vem aí Oi? Eu vou mudar a hora de carregar você Não, tem que Oitubo vai esquentar Oitubo vem aí Não, o sol tá quento demais Não pode ficar carregando água nesse sol, não Eu sei Tem que botar amanhã cedinho do dia É, é bem cedinho E esse beijo que tu ganhou de presente, Neuza? Você ganhou de presente, foi? Não, já era mesmo Bora, ramos Pode ir na bulé Ramos na bulé Tá bom, meu filho Um abraço, tchau Vamos embora Que o sol tá esquentando, viu? É bom Tá bom, obrigado Um abraço Tuas ordens, viu? Tá bom, meu irmão Deus te abençoe, viu? Tchau Tchau